A MAC sempre acreditou muito no centro de São Paulo e a relação sempre foi ótima. O investidor MAC deve esperar uma rentabilidade muito boa nesse projeto. Vários foram os pontos que a gente pensou. O primeiro deles é a localização. Estamos no centro de São Paulo. O segundo é o potencial desse projeto. E o terceiro é a entrega muito bem equipada e qualificada. Eu tenho a certeza de que cada comprador aqui do Esvaldo Arque está muito satisfeito com o nível de excelência desse projeto. Quando a MAC desenvolve o projeto, ela pensa sempre em duas frentes. Cliente final e investidor. Para o cliente final, ele é atendido 100%. As áreas de lazer são completas e o apartamento mantém o padrão construtivo. Já para o investidor, é garantia de rentabilidade. Qualquer pessoa procurando apartamento, um compacto de luxo como o Esvaldo Arque nessa região vai preferir a qualidade do projeto.